Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você ouvinte, telespectador, você que acompanha conosco o noticiário do Brasil Urgente, que segue ao encontro de Márcio Campos pra todo o Brasil, aqui nesse Brasil Urgente, na tela da Band, prestando serviços. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 27 de dezembro de 2012, uma quinta-feira que começa com sol, passa pelo fechamento do tempo e tem chuva agora, eu quero imagens ao vivo do céu de Campinas, por favor, Ney, imagens da chuva que cai na nossa cidade, essa imagem agora, olha só. Com o melhoramento da câmara, às vezes não dá pra você ter noção dessa chuva, mas é uma chuva de muita intensidade, essa irregularidade na imagem provocada aí, nesse momento, pelos raios, né, tem muita chuva e parece que já tem ponto de alagamento, é isso? Parece que já tem ponto de alagamento, enquanto o Ney mostra o horizonte pra gente, essa é a região central de Campinas, lá no fundo, olha. Nós estamos vendo primeiro aqui a região do Jardim Amazonas, depois a região do central de Campinas, tem muita chuva, hein, a chuva veio com muita intensidade, a informação é de ponto de alagamento, pode colocar aí na tarja daqui a pouco, chuva em Campinas, a chuva forte já provoca alagamentos na cidade, não chove só em Campinas, chove também na nossa região. Eu quero imagens da Sincamp, tem como mostrar o centro de Campinas, Ney? Ou a gente já perdeu as imagens, porque a chuva é tão forte, com tanta intensidade, que até o nosso sinal acaba prejudicado, porque tem constantes quedas da energia, hein, tem queda de energia, olha, já caiu a imagem da Sincamp, hein, caiu a imagem da Sincamp em função da chuva. Enquanto a gente tenta recuperar a imagem, nós temos informação aqui de ponto de alagamento, é isso? Onde é que tá alagado agora, hein? A Heitor Penteado já tem ponto de alagamento, a Heitor Penteado é que faz a ligação ali da Moraes Salles com a região de Sousas. É essa Heitor Penteado ou nós estamos falando lá do entorno da Lagoa do Taquarau? Vamos checar a informação aí, parece que no entorno da Lagoa do Taquarau também, na região do Cartódromo, já há chuva, já há chuva com muita intensidade e a chuva provoca pontos de alagamento no balão do Cartódromo. É essa a informação ou não? É essa a informação? Cai raio pra dar com pau, hein? É um raio atrás do outro. Meu Deus do céu, quanto raio! A Paloma Domingues já tá com a gente? Paloma Domingues é a nossa garota do tempo aqui na tela da Band, junto com a Juliana Evers. Lá na Rádio Band News FM também acompanha a previsão do tempo. Que chuva, hein, Paloma? Acompanhada de raios, a chuva que já causa pontos de alagamento. O que que tá sendo responsável por essa chuva? Essa chuva já tava prevista, Paloma? Boa tarde! Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores. A chuva, ela já estava prevista, sim, porque é um resultado de uma frente fria que vem do sul. Essa frente já influenciava, ao longo da semana, o clima aqui no sudeste, também na nossa região, com o aumento da nebulosidade e com pancadas de chuva que aconteceram de forma mais isolada. Mas também não é só isso, viu, Rodrigo? O forte calor que vem fazendo nos últimos dias também facilita a formação de nuvens e, consequentemente, aumenta as chances de temporais e de chuvas mais fortes. Eu conversei agora há pouco com o pessoal do Cepaga e da Unicamp e eles me informaram que esse calor típico do verão causa esse tipo de temporal mesmo. Neste momento, é importante as pessoas terem cuidado ao sair de casa, porque chove forte e há chance de alagamento, sim. Segundo a Indec, neste momento, há alguns semáforos com problemas, principalmente na região central. Por isso, o motorista deve ficar atento, principalmente ali na região da Rua Irmã Serafina, a Rua Conceição, Francisco Glicério, Ferreira Pinchado, Marechal Carmona. Toda essa região central está com problemas e, como você comentou agora há pouco, a gente tem a informação também de ouvintes e de telespectadores que ligaram aqui na redação dizendo que a Itor Pinchado, ali na região do Taquarau, realmente está alagada. Então, é importante o motorista que está saindo nesse momento ter atenção. Rodrigo? Aliás, eu vou pedir aqui, vou abrir o nosso canal de comunicação do Brasil Urgente. Por favor, você pode ligar para a gente aqui no 3779-7529. 3779-7529. É a prestação de serviços do Grupo Bandeirantes. Você liga para cá. Como é que está a situação da chuva aí no seu bairro? O seu bairro tem alagamento? Não tem alagamento? Eu vou pedir encarecidamente que liguem para cá as pessoas que efetivamente têm alguma informação de chuva forte, de alagamento na prestação de serviços, para que a gente possa usar a televisão, possa usar o Brasil Urgente como instrumento de prestação de serviços. Essa chuva, pelo menos essa que está caindo agora, Paloma, é uma chuva que deve persistir ou é uma chuva passageira, Paloma? Olha, segundo o Cepagra da Unicamp, a chuva é passageira. Apesar dela ser forte e mais intensa, a tendência é que até o meio da noite, no máximo, isso já se tranquilize. No final de semana, se a frente fria conseguir avançar com mais força aqui para o sudeste e aqui para a região de Campinas, a tendência é que o tempo fique um pouco mais fechado e chuvoso. Mas aí será aquela chuva um pouco mais generalizada e mais fraca, não temporal, como está caindo agora. Se isso realmente acontecer, as nuvens vão bloquear parcialmente a radiação solar, o que vai fazer com que as temperaturas não subam tanto, o que diminui a possibilidade de temporais. Então, no final de semana, se a frente fria que está no sul realmente avançar com força, a tendência é que o final de semana seja um pouco mais fechado, mas aí o temporal não deve acontecer não. Só devem acontecer chuvas mais localizadas mesmo, Rodrigo. Ok, Paloma Domingues falando ao vivo. O Ney, não sei se você consegue congelar essa imagem aqui, travar a imagem para a gente, para a gente deixar no ar, porque a região central de Campinas é a região mais prejudicada agora. É a região mais prejudicada, mas o temporal atinge de forma generalizada a cidade de Campinas. Atende de forma generalizada a cidade de Campinas. Nós temos chuva na região central, já há informações de pontos de alagamento ali na região da Heitor Penteado, no Taquarau, no entorno do Taquarau. É bem próximo, inclusive, ao cartódromo, aquele balão que sempre inunda, sempre alaga. Eu queria saber como é que está a Barão de Aguara, no centro de Campinas, que é uma rua também onde constantemente são registrados pontos de alagamento. Se o Ney fechar a imagem onde está passando os carros aqui embaixo, Ney, se você conseguir fechar as imagens ali, a gente vai ver a quantidade de água acumulada na pista. Olha lá, o carro vermelho passou, a direita, Ney, a direita aqui, olha, isso, onde os carros estão passando, aí você vai ver a quantidade de água acumulada. Olha só, a poça d'água já se formando na pista, um pouquinho mais para a direita a imagem, Ney, e a gente consegue mostrar o acúmulo de água. Olha só, o carro vai passar, olha quanta água o carro jogou ali, rapaz. É um negócio impressionante. A água vai se acumulando e esse acúmulo de água também é perigoso. E os raios, hein, caindo de uma maneira muito intensa. Olha lá só, o carro passou, levantou uma cortina de água, rapaz. É água abessa. E a chuva não para, hein, pelo menos há 10 minutos já, essa chuva caindo aqui em Campinas. A chuva causa pontos de alagamento. Nós já temos aqui a confirmação de alagamento na região do Cartódromo, na Lagoa do Taquarau. E estou recebendo uma informação aqui de problema no posto de saúde da Vila Padre Anchieta. É isso. Será que a Alícia Manjavá, que tem condições de entrar ao vivo com a gente aqui, trazendo informações, parece que o posto de saúde da Vila Padre Anchieta também sofre com essa chuva forte. É um posto que vem apresentando problemas há muito tempo, diga-se de passagem, né? Há muito tempo vem enfrentando problemas. Parece que a chuva acabou inundando o centro de saúde, é isso? É essa informação, o centro de saúde inundado por causa da chuva na Vila Padre Anchieta. E o coitado do morador da Vila Padre Anchieta sofre, já não tem atendimento normalmente, né? Já não tem atendimento regular. E aí, quando vive uma situação como essa, fica esperando, né? Nesse caso, haver navios, para ver se um navio passa e consegue resolver o problema. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A chuva cai forte. Como é que está a situação aí no seu bairro? Hein? Pode entrar no Facebook também, facebook.com barra Rodrigo Salomão, facebook.com barra Rodrigo Salomão. Como é que está a situação aí no seu bairro? Narra para a gente, daqui a pouquinho eu vou trazer mais da chuva. Vou trazer mais para você nesse Brasil urgente para Campinas e região. Filipe Pereira já está comigo? Então, antes do intervalo, ô Filipe, boa tarde. Nós temos notícia de chuva. A situação segue complicada. Alerta para quem também vai pegar as estradas, hein, Filipe? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tarde muito complicada aqui nas ruas e avenidas de Campinas. Temos registro de vários semáforos apagados. Os ouvintes da Band News FM informando a todo momento de problemas nas ruas e avenidas. Temos semáforos apagados rapidamente, Rodrigo. Na Irmã Serafina com Conceição, Glicério com Ferreira Penteado, Marechal Carmona com Valdemar Pascual e Norte Sul com Carlos Stevens. Falando das rodovias, Rodrigo, sistema Anhanguera Bandeirantes com tráfego muito difícil nessa tarde por causa da chuva forte. Aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Campinas, a Anhanguera, no sentido capital, tem lentidão do 108 ao 104 por causa da chuva. Visibilidade extremamente reduzida. O motorista não consegue ver muita coisa à frente. Então, reduzir a velocidade é a melhor dica que a gente dá. No sentido interior, tem dificuldades também na Anhanguera, do 104 ao 106 por causa da chuva. E no sentido capital da rodovia dos Bandeirantes, problemas em Jundiaí, do 56 ao 51 e no sentido interior, do 49 ao 51. Tudo isso por causa da chuva. A gente vê imagens do 61 da Anhanguera. Lá em Jundiaí já não chove mais, mas essa chuva acabou vindo aqui para a região de Campinas. Então, uma tarde bastante difícil nas rodovias aqui da nossa região. Rodrigo. Olha, eu quero informações dos ouvintes da Rádio Band News FM, dos telespectadores aqui da Band. Ó, caiu tudo aqui. Pode fechar em mim aqui. Isso aqui caiu, provavelmente, porque nós ficamos sem o sinal. É isso? É, nós ficamos sem o sinal. É raio para tudo quanto é lado. Olha só a chuva na altura do quilômetro 109. Essa aí já é a divisa com o Sumaré, cara. Está chovendo tanto que não dá para ver a pista. Não dá para ver a pista. Chove também na chegada à capital paulista, na altura do quilômetro 13 da rodovia Anhanguera, tanto pela Anhanguera quanto pela Bandeirantes. Olha lá, carros com faróis ligados, muita água acumulada na pista, a chuva já causando transtorno. Nós já contabilizamos aqui a chuva causando problemas no balão do cartódromo e pelo menos um centro de saúde alagado. Não é isso? Na Vila Padre Anchieto, o Felipe Pereira daqui a pouquinho vai voltar com mais na prestação de serviços do Grupo Bandeirantes, unindo o rádio, a televisão, o Jornal Metro, unindo todas as emissoras do grupo para prestar serviços. Já já eu quero informações também desse centro de saúde alagado. Tem um rápido intervalo comercial, eu volto já, tem muita chuva e eu quero a sua participação também, hein? É rapidinho, a gente já está de volta. A gente já está de volta.